A balança integradora I4000 é uma das tecnologias que compõe o sistema de medição de biomassa SMB300 da Contro. Ela é responsável por realizar a medição dinâmica do peso do sólido diretamente na esteira. Sua ponte de pesagem é composta por quatro células de carga de alta precisão que trabalham em conjunto com o encoder de velocidade. Essa ponte é fabricada de forma que os graus de liberdade do sistema transmitam apenas as grandezas a serem medidas, evitando interferências mecânicas externas e tensões internas. Assim, é possível medir e totalizar vazões másticas dos materiais sólidos de forma segura, confiável e com repetitividade. Através do painel de controle, os indicadores de peso são mostrados de forma clara e de fácil interpretação. A balança conta com software de configuração e calibração incluído. A calibração é dinâmica e automática, realizando a tara sempre que necessário. O sistema também possui compensação de vibração e roletes balanceados com ajustes de angulação, otimizando sua performance. O controle de peso pode ser feito em diversos tipos de materiais sólidos, como biomassa, milho, soja, grãos em geral e argila. A plataforma de pesagem e todos os demais componentes são fabricados com materiais robustos, resistentes ao tempo e desenvolvidos para durar. A balança integradora I-4000 oferece instalação simplificada com baixa intervenção mecânica. O sistema ainda conta com baixo custo de manutenção e componentes certificados e testados, com garantia de um ano, estendível a até três anos. Toda assistência técnica é realizada por especialistas Contro, com mais de dez anos de experiência em combustão industrial. Balança integradora I-4000, uma inovação de peso da Contro para revolucionar sua eficiência energética. Contro, tecnologia em combustão. Contro, tecnologia em combustão. Contro, tecnologia em combustão de peso, im kISTН, seis pesadas, prestenções.